Casa do Congelado, a gente tá sempre falando que a comida aqui é bem caseirinha. Dá uma olhada nessa toalha aqui. É toalha de vó, não é, Marilena? É toalha de vovó, bordadinha. É que nem a comida aqui, feita com muito capricho, ponto a ponto. Me chamou a atenção a hora que eu cheguei, viu? Começou pela toalhinha. Olha a comida, gente, caseirinha. Aliás, o cheiro tá uma delícia aqui, viu? Esse é o kit da casa que nunca sai de linha devido à grande procura. São 20 porções e custa só duas de 63. Ai, vale a pena, gente. Chegar do trabalho cansado. Falei que o cheiro tava gostoso, não é por essa comida, não, porque essa tá congelada. É essa aqui, olha. Olha só. Que delícia. Isso aqui é um polpetone de mussarela. Olha, gente. Queijo derretido. Hum, que delícia. Agora, o recheio, né? Aperta aqui pra ver como tem bastante recheio. Ah, tem muito recheio. É casa congelada. Olha lá. Ó, afunda. É gostoso, né? Bom, bom. Esse kit aqui qual é? Kit de carnes. São seis porções de carne. Tudo isso que você está vendo aí, inclusive, leva o polpetone. R$ 52,90. Cada porção servindo a duas pessoas. Delícia. Ó, festinha da criança. Então, pra servir mesmo pras visitas de casa. Tudo isso aqui que você está vendo, já vem tudo prontinho. R$ 32,90. Lá em coxinha, quibinho, esfirrinha. Tudo muito gostoso. R$ 32,90. Quem quer manter o pezinho, ficar naquele peso enxuto. Kit de baixas calorias, 14 refeições. R$ 95,00. Comida saudável, né, Mariana? Muito bom, né? E tem provinha? Ai, que delícia. Vou querer essa aqui. O cliente prova a vontade, não paga nada por isso. Você vem até aqui e escolhe o que quer provar. Aquece no micro-ondas, no instantinho. Vem que pode ser gostosa, sem água, comida congelada, caseira. Agora você come enquanto eu falo. Então come. Como é que ganha a bolsa? Eu ganho a bolsa? Eu não. O cliente ganha a bolsa. Não, como ganha? Qualquer compra, a partir de R$ 180,00, você ganha essa bolsa térmica. E R$ 180,00 também pode pagar em duas vezes. Ou com um cartão de crédito, como você quiser. Bom, né? Entregamos pra você em toda a cidade de São Paulo, em até 24 horas. Avenida Rebouças, 2838, com estacionamento na porta. Telefone. 870-0105. Gente, tá maravilhoso. Come. Vem você comer também, não paga nada por isso.